Come chão e ardor vaginal. Experimente estes remédios. As infecções vaginais são muito comuns em mulheres, independentemente da idade. Dois dos sintomas que podem alertá-la para esse problema são a coceira e a queimação. Dada sua anatomia, as mulheres estão muito mais propensas a infecções na área genital. Tais infecções geralmente incluem sintomas como inflamação, irritação, come chão e ardor vaginal, e também, alterações no fluxo. Essas alterações podem ocorrer com maior intensidade em mulheres com idade entre 15 e 40 anos. Agora, esses sintomas podem responder a diferentes causas, como Estresse, eczema, psorias e vaginose, bacteriana, alterações hormonais, sistema imunológico, enfraquecido, má higiene, ou excesso da mesma. Infecções bacterianas ou fúngicas. Infecções sexualmente transmissíveis. Os remédios para coceira e ardor vaginal funcionam. De acordo com a medicina alternativa, existem alguns remédios naturais, que podem ser usados, para tratar a vaginose bacteriana, e seu desconforto, como come chão e ardor vaginal. No entanto, a verdade é que eles, nem ao menos devem ser considerados, como um bom suporte para o tratamento farmacológico prescrito pelo médico. Os remédios caseiros que a medicina alternativa geralmente recomenda passam a ser, em sua maioria, alimentos com propriedades antimicrobianas, bastante exageradas, que, supostamente, contribuem para eliminar a infecção. Na realidade, podem piorar lá. Vamos rever as afirmações que geralmente, são feitas quando se trata de uma infecção vaginal. 1. Iogurte natural Uma das recomendações mais populares para o tratamento de infecções e desconfortos vaginais, é o uso tópico de iogurte. Acredita-se que o ácido lático, e as bactérias presentes nos componentes do iogurte natural, possam ajudar a aliviar o prurido, e a queimação vaginal, é, por sua vez, eliminar possíveis infecções encontradas nessa área. Espalhar iogurte dentro da vagina, não eliminará a infecção que você tem ou evitará futuros desconfortos. Nem mesmo se você fizer isso diariamente. Não há evidências científicas, para validar o uso deste remédio. 2. Vinagre de maçã A crença de que o vinagre de maçã tem propriedades antibacterianas e antifúngicas, que podem não apenas eliminar bactérias e fungos, mas também regular o pH natural da vulva, tornou-se popular. No entanto, os médicos não recomendam, em circunstância alguma, o uso deste remédio, mesmo de maneira complementar a qualquer tratamento. O uso tópico de vinagre, pode causar reações cutâneas adversas, principalmente na área genital. Leia também. 5 curiosos usos do vinagre de maçã 3. Alho Outra das grandes mentiras, que geralmente circula na rede, é que o alho é um alimento com propriedades antibacterianas e antibióticas potentes, capaz de eliminar bactérias e leveduras, que colocam em risco a saúde vaginal. No entanto, até o momento, não foram encontradas evidências suficientes para validar tais alegações. Por isso, não é aconselhável tratar qualquer desconforto ou doença com alho. Esfregar um alho com uma cápsula de vitamina E, iogurte ou qualquer outro item, não elimina nenhuma infecção ou melhora a saúde do sistema imunológico. Recomendações para evitar comichão e ardor vaginal Limpe a vagina da frente para trás Após a prática de exercícios, tome um banho e seque bem Evite coçar, mesmo se sentir coceira, para evitar irritar ainda mais a área Use roupas íntimas de algodão e troque-as pelo menos duas vezes ao dia se tiver uma infecção vaginal Evite usar roupas molhadas, pois o excesso de umidade pode promover a intensificação dos sintomas de uma infecção Se possível, durma sem roupas íntimas, até que a coceira desapareça Evite banhos de espuma, bem como o uso de absorventes higiênicos perfumados e loções vaginais Em vez disso, use sabonetes de pH neutro, para evitar alterar o pH da vagina Antes de usar qualquer remédio, é melhor consultar o seu médico e seguir suas instruções Lembre-se de que, embora possa não parecer, há a aplicação de um alimento, como iogurte ou alho Em uma área tão delicada quanto, a vagina pode desencadear reações adversas e agravar o problema Portanto, tenha cuidado com essas soluções naturais mágicas que prometem ótimos resultados Por outro lado, se o problema não melhorar, mesmo com a implementação das recomendações acima É muito importante que você procure o seu ginecologista de confiança o mais rápido possível Para uma avaliação e diagnóstico